Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de a gente fazer o nosso trabalho com os moradores de rua Um trabalho que todos vocês aqui do nosso canal nos ajudam Cada vídeo nosso que você assiste, que é monetizado Você está ajudando nesse projeto social que chama Mais Amor SP Ó, estou com a nossa equipe aqui já trabalhando O cardápio de hoje vai ser frango picadinho, cubinhos, cebola, batata, arroz, feijão Ou seja, vai ter carboidrato, vai ter proteína Vai ter alimentação aí para 300 famílias em condição de rua aqui de São Paulo Quero agradecer a todos vocês do canal que nos ajudam Dando aí o valeu demais, aqui embaixo tem um coraçãozinho, valeu demais Se você pode contribuir, sendo membro do nosso canal Se assiste os cursos, sendo membro e ainda ajuda nesse projeto E assistindo nossos vídeos também Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até mais Boa tarde pessoal, tudo bem? Ó, já está na fase final aqui O cardápio de hoje Nós fizemos aqui um franguinho, cubinhos, com batata, coentro, né? Para dar aquele sabor gostoso Feijãozinho, arroz Ó o povo aqui, ó Produção, produção Te dá risada o dia inteiro aqui, gente A gente manda uma mensagem também para as famílias que estão em condição de rua, né? E é isso aí, meu povo Beijo no coração de todos Fiquem com Deus e até mais Glória a Deus, mais uma missão, já estamos saindo Mais de 200 marmitex hoje para a glória de Deus Cadê o povo de Deus? Ô Glória, e aí Davi? É, vai seguindo A gente vai debaixo É, vai seguindo A gente vai debaixo Água A gente gosta, ó Tá ali, ó Ei, a glória Você quer o quê, me apreço? Que bolsa? Essa aqui? Você quer só você? Você quer só você? Não, leve. Vai comer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.